Olá, colegas professores! Convido-os a participarem do processo seletivo do curso de Práticas Pedagógicas para Professores. O curso visa atender ao artigo 40 da Lei nº 6 de 2012 do MEC, que o objetivo é habilitar e capacitar professores para o exercício da docência. Professores esses da educação básica, do técnico e do superior, que não possuem licenciatura, ou seja, são formados como bachareis ou tecnólogos. O curso será à distância e prevê aprofundamento teórico e prático de saberes essenciais ao seu desenvolvimento profissional. A carga horária do curso é de 480 horas, previsto para 18 meses, e estamos prevendo o seu início em outubro de 2018. O trabalho de conclusão final será uma intervenção pedagógica, utilizando práticas inovadoras, tanto em espaços formais ou não formais de aprendizagem. A seleção será por meio de sorteio, cujas datas estão previstas no cronograma do edital. Para maiores informações, visite o site do IFES e do CEFOR.